Toledo está com inscrições abertas para a realização do 10º Festival Góspel. Mais detalhes, agora com Wagner Krasti. É isso mesmo, essa é a 10ª edição do evento. As inscrições começaram no dia 12 deste mês e seguem até o dia 12 de junho. Sobre isso a gente vai conversar com a Magda, que é diretora de cultura de Toledo. Magda, me diga uma coisa, quem pode participar do Festival Góspel? Todas as pessoas interessadas em se apresentar no Festival Góspel podem fazer sua inscrição. Estão todos habilitados, quem canta uma boa música góspel pode fazer sua inscrição. Onde que é feita essa inscrição? As inscrições estão sendo feitas no Teatro Municipal. Lembrando que as reservas das músicas podem ser feitas através do telefone 3378 2528. E na sequência pode ser feita pessoalmente lá no Teatro Municipal. Essa pessoa precisa apresentar alguma coisa, algum CD, fazer uma apresentação prévia para fazer a inscrição ou não? Sim, existem alguns requisitos necessários para fazer suas inscrições. Esses requisitos as pessoas encontram no regulamento do festival, que se encontra no link da Prefeitura Municipal, no link da cultura, dentro da fanpage da Secretaria da Cultura, na página do município. Ou então procurarem ele também de forma física lá no Teatro Municipal ou na Secretaria da Cultura, na Casa da Cultura. A inscrição acaba no dia 12. E o festival acontece quando? Isso, a inscrição começou no dia 12 de maio, vai até o dia 12 de junho. E o festival acontece do dia 22 ao dia 24 deste mês de junho. As apresentações são abertas ao público? São abertas ao público, não haverá cobrança de ingressos, estão todos convidados para prestigiar o 10º Festival Góspel de Toledo. E para a inscrição, tem algum custo? Também não tem custo, é tudo de forma gratuita.